E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago e sejam bem-vindos aí a mais uma gameplay do canal Mega Zero Gamer, canal focado em gameplays. E galera, hoje eu vou trazer aí pra vocês Pinóquio, mais um grande clássico aí da Disney, né? E cara, ó, aqui eu vou manter tudo no normal, beleza? Tudo certo aqui, não vou mexer nada. E vamos aí, beleza? Vamos trazer aí mais esse clássico pra vocês aí no canal, Pinóquio. Vamos até zerar, ele não é um jogo longo, também não é difícil, mas enfim, bora aqui e vamos nessa, sem muita dizer. Ah, tá, beleza, qualquer coisa dá uma traduzida aí pra vocês, beleza? Não é muita coisa. A fada azul prometeu para o Vigepeto um desejo caso Pinóquio consiga essas três medalhas. Verdade, coragem e se outro aí eu não sei o que que é não, cara. Mas enfim, eu acho que é isso, beleza? Mas qualquer coisa a gente vai tá traduzida aí pra vocês, beleza? Beleza, vamos nessa. A primeira fase é o caminho pra escola, né? E é um joguinho de plataformazinho legal, né? Bem bacaninha, assim. E vamos nessa. Esse maluco aqui, se você passar perto do telhinho, ele te derruba. Não me lembro se tira life. A nossa vida é aquela barrinha ali do coisa, né? Vou pegar esse chapéuzinho aqui. Se você pegar um número de chapéuzinho desses, acho que quatro, cinco, você ganha uma vida, beleza? Joia. Eu tenho esses passarinhos chatos aí. Assim, galera, ele é um jogo não muito difícil, mas que se você jogar no Waze, ele se torna ridiculamente fácil. Entendeu? Muito fácil. Então, tô trazendo aqui pelo menos no normal pra não ficar tão facinho assim, né? Entendeu? Beleza. Agora eu caio aqui. Tentar pegar aquele livro ali. Beleza. Esses livros aí também, se você pegar uma quantidade deles, você consegue continuar, beleza? Eu vou jogando de boa. Eu vou pegar as coisas assim que tiver assim na tela, tipo isso aqui. Eu vou tentar pegar. Beleza? Eu não vou jogar correndo, não. Eu não tenho pressa. Tinha um chapéuzinho ali. Vou voltar. Olé. Nesse primeiro nível aqui, você não bate, não faz nada, né? Só mais pra frente que você consegue fazer alguma coisa assim. Beleza? Não existe alguma página aqui, né? Deixa eu pegar esse negócio aqui. Não sei pra que que serve, mas enfim, a gente pega, né? Não é pra ter caído, não. Tipo, a barrinha de vida que a gente tem, ela até resiste bastante, né? A gente pode levar algumas pancadas que não morrem. Só não pode abusar, né? Mas algumas pancadas você pode tomar. Isso aqui cai. Mas o que eu queria era isso. Beleza? Agora vamos pra cá. Tem esse esquema aqui também, que você fica penduradinho assim na beirada, né? Isso ajuda também. Cair assim você não morre. De uma altura considerável, você não morre. Au. Primeira fase ela é curta, cara. Tá demorando mais pra eu estar pegando as coisas. Eu não tô correndo. Mas ela não é uma fase longa, não. Se você jogar esquipando tudo, você passa ela rapidinho, né? Beleza? Vamos ver. Tá. Vai entrar aqui. Tá. Tá. Tinha nada aqui. Vamos lá. Vambora já. Já enrolei demais. Beleza. Não é o papo. Tá. Bola. Sacanagem. Ah, pra cá não tem nada. Cuidado, senão eu pôr com a vida na primeira fase. Aí fica fio, né? Beleza. Deu aquela recuperada na vida, né? Melhorou nossa situação. Joia. Tá. Essas três coisinhas aqui eu ganhei uma vida, tá bom? Tá. E se eu entrar aqui eu acho que eu passo. Exatamente. Aí ganhamos aí a primeira medalhinha, né? A vermelhinha. Beleza. Aí vem o cara e tira o livro dele ali, aparentemente, né? Aí ele cai na conversa ali do cara, né? É. Agora tem essa fasezinha com o Jimmy, né? Tem que matar esses bichinhos tudo aqui. Primeiro é só duas, os outros são mais. Esse bichinho preto aqui ele não morre. Uma coisa que eu percebi é que no Waze não aparecem esses bichinhos. Se você jogar esses bichinhos aí, não aparece no Waze não, cara. Beleza. Achei que ele tinha morrido. Parecia, né? Ele deu uma caída assim estranha. Mas não, não morreu. Tá bem vivo ainda. Ah, agora ele morreu. Beleza. Joia. Bom. Talvez mais umas duas pancadas nele já. Já vá, né? Não é esse lugar que ele tá indo aí. Foi. Beleza. Aí fica olhando pra cidade lá no fundo. Olhando a vista. Agora tem essa parte aqui, cara. Que se você não fizer direito, você perde vida. Aí lá tá ensinando, né? Após o botão que eu tenho que apertar. Y, X, B e A. Beleza? E aí pra cima você aperta essa girada aí. Mas tem uma pegadinha que eu vou explicar pra vocês quando chegar a hora. Beleza? Vamos lá. Primeira parte. Y. Y, X. Y, X e B. Y, X, B, A. E aí de novo, né? Aê. Pião da casa própria. Duas vezes. Duas rodadas, Y. Duas rodadas, Y, A. Duas rodadas, Y, A e B. Aê. Isso. Joga chapéu aí na vida. X. X e B. Beijo. Peão. X, B, peão. X. 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 B. Quase que eu esqueci. Peão. Peão. Y. Eee. Isso. Joga chapéu. Veio uma vida. A pegadinha tá aqui, ó. Peão. Certo? Aí. Peão. X. X. Peão. X. Peão. 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 Y. Agora, ó. Ó. Aparentemente ali é o movimento com o A, certo? Só que não, cara. Você tem que apertar pra baixo o A, pra ele dar esse chutinho aí. Se você apertar só o A, ele gira a perna e você fica perdendo aqui, entendeu? Então quer dizer, é uma pegadinha. É uma coisa pequena, mas se você não prestar atenção, você fica sem entender por que eu tô perdendo. Entendeu? Então, só pra tomar cuidado ali. Beleza, aqui é a parte que ele foi capturado lá, né? Tá lá no parque de diversões, né? Essa aqui é uma fase já mais chatinha. Porque aqui, se você não tomar cuidado, você fica perdidão aqui. Ignora aquele carinho ali. Só vai pra frente. Aqui você já tem esse movimento, ó. Você consegue acertar os carinhos. Aqui, cara, você tem que tomar cuidado porque o balão vermelho mesmo, ele estoura. O azul, ele segura mais um tempo, entendeu? Ó, o verde, se você ficar muito tempo nele, ele murcha, ó. O vermelho pegou, você já tem que sair. Porque ele estoura. O azul é o que dura um pouco mais, mas no azul vem os carinhos, ó. Então quer dizer, você tem que tomar um cuidado. Ah, beleza. Pegou o livro, passou um chapéu ali, mas... Não dá nada, não. Tentar pegar esse chapéu. Ah, tá. Segurou. Segurou. Beleza. Passou direto. Pegou o chapéu, subiu. Ótimo. Passei rápido até. Tem hora que você empaca nessa parte e fica. Aqui, ó, você segura pra baixo e só tem que prestar atenção nas partes de pular. Beleza? Segura pra baixo o tempo todo. E quando chegar a hora do pulo, pula. Beleza? Mas o segredo aqui é você segurar pra baixo o tempo todo e ficar atento na parte de pular. Ali tem... Ignora as coisas dessa parte porque é difícil de pegar. Se você conseguir pegar, cara, ótimo. Mas se não, ignora. Tá vendo? Tem que ficar atento nas partes de pular. É uma parte também que se você não prestar atenção, você perde. O que der pra você pegar, você pega. Eu ganhei uma vida ali. Beleza? Bom. É isso, cara. Se não, vamos ir. Eu perdi um chapéuzinho ali, mas nada não. Até dava pra pegar, mas eu dormi no ponto aqui. Agora ele vai bater esse chapéu, ela vai pegar. Agora pula. 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 E só fica abaixado. E é isso. Aí você chega nessa parte aqui dos fogos de artifício. Aí aqui também tem uns itens pra você pegar. Beleza? Quando o chão começar a tremer é porque tá vindo um carrinho. Olha, escutou o barulho do chão? Aí você pula. Eu pulei antes um pouco, mas tudo bem. É difícil de pegar certinho o tempo do carrinho mesmo. Olha lá, tá vendo? Fui lento. Agora eu fui lento, na verdade. Tremeu o chão, pula. Entendeu? Esse é o tempo. Você tem que ficar aqui até... Deixa eu pegar aqui a vidinha. Ah, não dá nada não. Acabei de pegar uma vidinha. Tem outra aqui. Já era. Passou. Beleza? Como eu falei, ele é um jogo que ele até... Ele até deixou você levar bastante pancada pra você morrer, né? Então é difícil de você morrer. Agora é a parte que ele tá vestido de burrinho, né? Toma, mané. Maltratando os bichinhos aí. Agora você tem que subir, né, cara? Aqui, você pega esse livro se você quiser. Aqui cai uma pedra. Aqui? Não. Esses carinhas aqui dá pra morrer. Eles morrem também. Aqui cai uma pedra. Deixa a pedra cair. Aí você cai aqui e pega uma vidinha. Beleza? Pra lá não tem nada. Aqui o ideal é você já se agarrar aqui, ó. Beleza? Aqui cai também. Uma coisa que você precisa aprender certinho é essa manha de pegar na parede... Na beirinha aqui, porque... Se não, fica complicado. Carinha, ficou me esperando aqui. Teve muito o que fazer, né? O ruim é que agora ele tá numa posição horrível, mas eu vou burlar ele aqui. Beleza. Só vai, cara. Vai subir um chapéuzinho bem na minha cara. Não tinha como não pegar, né? Dá pra você matar ele, ó. Beleza? Se você quiser. Pra lá é só pra pegar coisa, beleza? Eu tô bem de item, eu vou... Vem embora. Tô bem de item. Tô bem das coisas, eu vou vazar. Isso não tava nos meus planos. Mas tá bom, não cai muito, não. Ah, anda, mano. Aí vocês tão de brincadeira com a minha cara. Au. Olha lá. Perdeu uma vida aqui, não. Sua fase não é difícil, não. Boa. Ah, não vou voltar tudo, não. Vou embora. Você chega aqui, ó. Você dá uma nele. O que que não tá acertando? Ah, acertou. Você dá uma nele, vai pra trás. Dá uma nele, vai pra trás. Assim você vai. Aí agora você espera o burrinho. E agora você finaliza. Beleza? Tem um monte de coisa pra pegar pra lá, pro outro lado, mas... Tô com sete vindo, então... Ignorei mesmo, cara. Fui embora. Beleza? Mas se você procurar em volta, assim, na fase, tem bastante coisa. Agora é a fase na água. Beleza? Deixei um tempinho, um textinho aí pra poder ler. Agora vamos lá. Aqui você precisa pegar esses bichinhos aqui, ó. Pegando os cinco deles, você fica normal, ó. Beleza? Tem uns aqui que enganam. O Sebastian aí você pode matar girando. Pra quem não sabe, o Sebastian é o caranguejo lá da pequena sereia, né? Então por isso eu chamo esse bichinho de Sebastian aí. Puro de fé aqui, agarra ali. Mas peraí. Aqui é só você apertar o de pular e ir pro lado. Porque aí ele, ó. Beleza? Não tem segredo. Agora a gente tá sem bichinho, a gente fica de ponta cabeça. Esse peixe atrás aí, mexendo no saco. Não perdi a vida, recuperei a vida. Tá, tudo certo. Mas tem que pular. Ué, pequeno time. Beleza. Beleza. Joia. Chatinho de pegar. Não vou pegar não, cara. Vou deixar essas coisas tudo aí. Vambora. Não tô muito seguro de cair nesse buraco, não. Opa. Beleza. Mesmo esquema, só vai. Aqui joga a gente pra cá. A gente tá assim, reto, né? Então... Subi na hora errada. Subi na hora errada. Agora vai. Dá tempo de pegar um negócio aqui. O livro eu acho que eu não vou conseguir pegar, não. Ah, eu não consegui ainda. Caramba, bicho chato. Tá, porque você cai aqui pra pegar as coisas. O bicho chato. O bicho chato. Beleza. Vai embora. E é isso. Passou de fase. Tá aí o monstrão. O zoinho do monstrão. Monstro, pra quem não sabe, é o nome dessa baleia aí. Agora é... Ixi, eu apertei muito rápido. Agora você tem que ir fazendo isso daqui. Sobreviver. Se você morrer rapidinho, vai uma vida. O negócio é você... Ir pra frente aqui até a baleia fazer o barulho. Beleza? Ganhei uma vida ali. Tô bem. Só foi falar, cara. Quase que deu um ruim danado. Morri. Não, passei já. Ela fez o barulho, eu não ouvi, cara. Se vocês ouviram aí, beleza. Aí os dois estão dentro do monstro, né? Aí, essa fase aqui dentro do monstro é o seguinte, gente. O repito tá ali. Tá aí, tem aquela madeirinha ali, certo? Você tem que ir... Aí, ó. Você tem que ir quebrando ali. Beleza? Ó. Você vai quebrando as madeiras. E vai aumentando ali. A três. E aí você vai. Normalmente, cara. Eu não sei se é preciso. Beleza? Eu não sei se é preciso, mas normalmente eu quero 30, 30 e poucas. Mas eu não sei se é preciso de tanto. Mas, enfim. Eu quero tudo que eu acho pelo caminho aqui. E esse livro. Tem um Sebastian aqui. Pegar esse livro aqui. Tá de graça, né? Aqui eu já vi. Já quebrei a madeira daqui. Beleza? Agora a gente segue... Ui, você voltou. A gente segue pra cá. E vai quebrando, cara. Vai quebrando. Que... Que aparecer na frente. Esses... Barril não quebra, não. Esses barril aí, alguns você consegue empurrar pra chegar em outros lugares. Beleza? Aqui dá pra pular tranquilo. Pegar esse livrinho aqui. Joia. Aqui é a parte que, se eu não me engano... É. As coisas vão quebrando. Pulei meio errado aqui. Mas não dá nada, não. Tomei só um daninho aqui. Pra pegar esse chapéuzinho aqui. Você dá um pulo de fé aqui. Beleza? Joga mais um Sebastian pra longe. Joia. Maravilha. 16. Já começou a piscar ali. Eu acho que já deve ser o suficiente quando comece a piscar assim. Mas, cara. Continua quebrando. Beleza? Eu, pelo menos, faço isso. Se você já tiver a manhã do jogo e souber... E souber o que tem que fazer, aí você pode ir embora já. Aí o que que acontece? Depois que você faz tudo pra esse lado aqui, você tem que ir tudo pro outro lado pra acender um fogo lá. Aí no meu caminho aqui eu vou mostrando pra vocês. Mas, opa, quase que eu caí. Cair aqui sem ver é um risco de morte grande. Vamos pegar esse aqui, né? Se você baixe. Eita, nós. Beleza. Vai indo pra cá. Pula aqui. Vai indo. Aqui embaixo já são as caixas que você tá quebrando e já tão aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Pera aí. Ó. Tá vendo? Só que como vocês puderem ver o caminho pra cá, não tem, né? Ó lá. O caminho pra cá até tem, mas sei lá. A parinta não tá completo, né? Você segue quebrando, cara. Se você encontrar, você vai quebrando. Pra quando você descer lá, ter o caminho pra você lá. Opa. Como é que eu não acertei você? Eu vi, girei certinho e não acertou, né? Uff. Beleza. Tranquilidade. Você ficou todinha desligada. 28. Você vai, cara. Daqui a pouco vai chegar na parte que você tem que acender o fogo aqui. Que eu acho que é pro monstrão abrir a boca, né? Pula pra cá. Uff. Você bate, viu? 30. Ó lá. Então eu falei. 30 e pouco. Geralmente é isso mesmo. Aqui, ó. Achou isso aqui, ó. Depois de tudo pra direita, achou isso aqui. Você quebra aqui. Beleza. Aí aqui você tem que ir pra um lugar legal pra você descer. Descer aqui. Jóia. E aqui você tem que ir indo pra lá. Espera eu vir pra cá um pouco. E vai indo. Beleza? Você vai indo. Tranquilo. Acho que eu me arrisquei aqui, mas deu. Jóia. Bom, muito bom. Aí você vai até chegar no GP. Daqui a pouco o nosso amigo GP aparece. Olha aí. Aí pulou nele. Passou a fase. Agora a última fase. É a mais complicada do jogo, né? Beleza. O monstro tá indo atrás da gente ali. Na jangadinha, né? E vamos nessa. Ó. Aqui apareceu a madeira. A madeira. A pedra. Assim. Você tem que abaixar. E apareceu assim. Você tem que pular. Beleza? Basicamente é isso. E quando não aparecer nada. Você vai tudo pro lado. Porque vai vir um... A bocona do monstro, hein? Mas é uma... É uma fasezinha complicada. No ex aparece pra você a setinha, né? Do que você tem que fazer. É um pouco mais fácil. Mas aqui também decorou. Você vai embora, cara. Tem que tomar cuidado. Com esse pulo. Porque se você deixar pra pular muito em cima. Não vai passar. Beleza? Ele tem um pulo alto. Então é ideal você pular um pouco de trás. Aí é isso, cara. Tem hora que tem uns pulos de dois aqui. Que é um pouco complicado. Tipo agora. Eu achei que tinha terminado. Deu tempo de abaixar ainda. Beleza. Ótimo. Baixou. Aqui você dá um pulo pra frente de uma vez. Por causa do passarinho. Beleza? Porque se você deixar pra pular em cima. O passarinho vai atrapalhar o seu pulo. Você vai morrer. Beleza. E tá lá, galera. Aqui você espera o GP. Tu vir um pouquinho pra cá. E pula. Caramba, cara. Zerando sem morrer. Ó. Faz tempo que não tem um no canal, hein. E olha que não era nem a meta, hein. A meta era só... Trazer aí pra vocês o Pinóquio brincando. Mas acabou saindo zerando sem morrer. Então, tá ótimo. Espero que tenham gostado aí, galera. Se gostaram, deixa o like, beleza? Pra dar essa força aí pro canal. Deixar a historinha aí um pouco mais pra poder... Eu teve um desculpulho meio rápido. Talvez eu tenha que traduzir. Qualquer coisa você dá uma pausinha aí pra poder ler. Então deixa o like aí pra dar uma força. Segue o canal. Se for novo no canal. Deixa o joinha aí. Acabou sendo um zero antes de morrer. Não tava nos planos, mas beleza. Faz parte. Fica melhor aí. Fica mais bonito. Se você for novo no canal. Tiver gostado do vídeo. Conhece o canal. Assiste outras coisas aí. A história tá seguindo aí. Aí você se inscreve pra dar uma força também, beleza? É muito importante aí a inscrição. A gente gosta muito quando vê inscrito novo lá. Então seja muito bem-vindo. Comentários aí de vocês. Comentem o que vocês quiserem aí. Sugestões e... Gameplays aí pra gente tá trazendo no canal, beleza? A gente anota aqui e sempre quando der a gente vai trazendo. Beleza? É isso. Compartilha o vídeo com os amigos se você puder também. Dá uma força aí. Um amigo seu que jogou Pinóquio aí. Pinóquio é um joguinho bem antigo também aí. Despergentei no classicão, né? Então é isso. Compartilha com ele aí pra ele conhecer o canal, beleza? E ative o sininho pra receber a notificação aí das gameplays, beleza? Grande abraço aí pra todo mundo. Ótima semana, galera. Boa semana aí pra todo mundo. Todo mundo se cuidando. Bebendo muita água, que também é muito importante. A gente tá vivendo uma época seca aí. Valeu, galera. Grande abraço pra todo mundo aí. E é nóis. Agora já vai pros créditos aí. Aquele esquema, né? Deixa passar. Não tem nada mais aí nos créditos, mas deixa passar os créditos aí. Pra gente finalizar. Música animadinha. Pinóquio aí batendo palma. Cara, nem era a ideia. Fazer um zerando sem morrer. Acabou saindo. Natural, você viu? Foi, 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 foi. Tipo isso, né? Foi. Vamos, vamos, vamos. As frases foi se indo e quando eu vi, zerei. Legal. Quando é assim, natural, é legal, né? Quando você não tá botando... Botando pressão ali pra sair um zerando sem morrer. Acaba que... Que foi. É uma pena, assim... Assim, foi um assunto totalmente fora do vídeo, mas, enfim. Eu, particularmente, acho uma pena a Disney ter parado de fazer esses jogos com os filmes dela, assim, de plataforma, né? Nessa época que tinham vários, cara. Vários, vários, vários. A gente já trouxe alguns aí. Já trouxe Pocahontas. Já trouxe Rei Leão, Aladdin e tal. E eu acho uma pena, cara. Uma pena mesmo eles não continuarem com essa pegada desses jogos, assim, de plataforma. Ah, mas a tecnologia evoluiu e não cabe. Cabe, cara. Cabe. Cabe jogo assim. Com certeza cabe. A questão é que eles deixaram de fazer e acostumaram o mercado com... A falta de jogo de plataforma, entendeu? Não é que a gente não compre. É que eles acostumaram. Veio uma leva de jogos aí... No Play 2, cara. Assim, o Play 2 é um console excelente. Mas é um console que já tem falta de jogo de plataforma, entendeu? Se você for pegar a biblioteca do Play 2, você já vai sentir falta de jogos assim. E como eles viram que o Play 2 sobreviveu sem esses jogos, eles não mantiveram, sabe? São poucos no mercado que a gente tem nessa pegada aí. E eu sinto falta, cara. Porque eu gosto. E aí, o que a gente faz? A gente fica nos antigos, né, cara? Fazer o quê? Mas é isso, galera. Toma um game over na cara aí pra ser feliz. Falou. Valeu. E até a próxima. Um grande abraço. E aí, o que 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 Tchau.